O governo deve anunciar um novo corte no orçamento deste ano para ajustar as contas. A presidente Dilma garante que a inflação está sob controle e que não há motivos para pessimismo. Enquanto as ruas pressionam por mais gastos para melhorar os serviços públicos, os ministros evitam promessas. A presidente Dilma convocou esta tarde o ministro da Fazenda para fechar mais cortes no orçamento. Em 2011, os cortes no orçamento surpreenderam. Chegaram a 50 bilhões de reais. Em 2012, tesourada ainda mais profunda, 55 bi. Em 2013, véspera de ano eleitoral, o corte anunciado em maio foi de 28 bilhões. Agora se fala numa redução adicional que pode ser de 15 bilhões de reais. A caminho do encontro com Dilma, Mântega foi claro. Qualquer nova despesa terá de corresponder a um corte. Ou seja, a manutenção do quadro fiscal sólido que nós temos hoje no país. O anúncio dos cortes, que vem sofrendo sucessivos adiamentos por causa do ambiente político gerado pelos protestos de rua, agora deve acontecer até o final da semana. A presidente Dilma promete que o Bolsa Família, o PAC e os gastos sociais não serão afetados. Hoje ela reagiu contra a exploração de fatos negativos na economia. É incorreto falar em descontrole da inflação ou das despesas do governo. A informação parcial, da forma como muitas vezes é explorada, confunde a opinião pública e visa criar um ambiente de pessimismo que não interessa a nenhum de nós. O barulho tem sido muito maior que o fato. Obrigado.